salve amante de filmes e hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês hoje vamos trazer um top 6 de dar medo com seis filmes que eu duvido vocês assistir sozinho à noite assistir sozinho já é difícil imagine à noite então já vai se inscrevendo aqui quem não é inscrito deixando o seu like comenta embaixo também se você gostou o que é que vocês querem ver siga a gente na nossa rede social e siga-me os bons e vamos começar com ele um filme que me deixou muitas noites sem dormir o grito é um filme americano de 2004 dirigido por takashi shimizu o filme de terror é uma refilmagem de joão o filme de 2003 conta a história de karen uma estudante americana que está no japão no intercâmbio para a faculdade quando ela vai tomar conta minha senhora ela acaba recebendo a maldição de caiu o toshio uma mãe e um filho que foram mortos brutalmente pelo pai a saga do grito são três filmes de dar muito medo é eu tenho muito medo de mulher com cabelo na cara e aquela mulher ali ela me causa muitos pesadelos é um filme que até hoje eu não quero conta para assistir ele sozinho principalmente o três e é que ela mais aparece no filme que dá mais surto então vou e em segundo lugar nós temos invocando espíritos quando mete filho de sarah e peter campbell é diagnosticado com câncer toda a família precisa se mudar para um local mais próximo da clínica onde reservar seu tratamento aos poucos mete apresenta sintomas estranho tendo uma súbita mudança de comportamento ao pesquisar o passado na nova casa sarah e peter descobrem que ela foi um centro de pesquisas que procurava algo além do que o simples contato com espíritos esse filme é baseado em uma história real de 1980 é um filme igual aqueles que dá medo só de você ouvir a frase baseada no fato reais é um filme que envolve espíritos e vocações é que prende sua atenção e que tem um final surpreendente também então vamos lá e em terceiro lugar nós temos insídios ou como é conhecido sobrenatural o filme é dirigido por james one longa metade de terror sobrenatural mostra a história de uma família que acabou de se mudar para uma casa nova lá ele descobre que o espírito do mal está dentro do lar ao mesmo tempo que o filho do casal entre em cama de maneira inexplicável então escapada das assombrações e para salvar o menino eles se mudam novamente e percebe algo terrível que os deixa desesperado não era a casa que estava mal assombrada e em quarto lugar nós temos fenômenos paranormal quando lance preston e sua equipe de programa que o reality show caça fantasma decide gravar um episódio no interior de um hospital psiquiatra abandonado que tem fama de ser assombrado por espíritos de pacientes que viviam preso naquele local após entrar no prédio o grupo vai passar por uma série de experiências sobrenaturais mas fugir do local não será nada fácil pois o tempo e espaço estão fora de sinfonia um terrível pesadelo esse é um dos filmes que eu mais gosto de assistir até hoje eu assisto várias e várias vezes é um filme que mexe com o seu psicológico é o terror psicológico é o terror do e se for no lugar daquela equipe ali tentamos sair daquele hospital e não conseguimos de jeito nenhum ligado há muito medo fora os espíritos que é de estar dormindo a cada susto retado pago para ver eu entro e assisto esse filme aí do meio de sozinho e agora nós temos terror em Silent Hill terror em Silent Hill é um filme baseado em um jogo de mesmo nome que conta a seguinte história a filha de Rose é atormentada por visões desde pequena desesperada com a piora da menina ou se decide levá-la a cidade que sempre menciona durante os pesadelos próximo ao local era sofre um acidente e a criança desaparece misteriosamente é um filme que é baseado em um jogo que é excelente foi uma adaptação da vida da joia e que menino os bichos desse filme os espíritos demônios da cidade são muito espelho cara quando aquela só sirene tocando já causa medo você da primeira vez que a sirene toca você está despreparado você toma vários sujos na segunda você fica já angustiado com medo como se você tivesse dentro daquele filme ali sabendo que vai aparecer aquele demônio aquele filme e é um filme que quando era mais novo me causou muito medo até pela o tema sombrio do filme é um filme show de bola e excelente para quem gosta de filme de terror e agora nós vamos o último da nossa lista espíritos espíritos é um filme de 2006 que conta a história seguinte depois de atropelar uma jovem jane seu marido fotógrafo começa a ver uma figura sombrias em todas as fotos preocupada jane pesquisa o nome da jovem e descobre que ela é uma ex colega de seu marido e descendo um segredo chocante esse é o meu filme favorito dessa lista é um filme que dá muito medo cara eu assisti quando eu assisti eu tinha só 9 anos e é um filme que é um filme que mostra espíritos e fotos mostra as fotos reais de que foram que fotografaram o espírito na vida real mostra no filme fora o espírito que causa muito medo a o momento que ele aparece no momento que ele fica perseguindo o momento que aparece nas fotos e o final é pior ainda o final que deixa mais com mais medo ainda e não só um como o dois o gol gripe porque a trilogia é boa esse aqui tem dois filmes e tanto um quanto dois causa muito medo e o dois também tem uma história que é surpreendente uma história que surpreende as pessoas que assistem o final dela e conta a história de duas irmãs cianesas e pode assistir quem assistiu um ai que tiver coragem de assistir um pode assistir dois também que é dois filmes excepcionais então isso é tudo pessoal quem gostou ai que teve coragem de assistir esses filmes ai vai dizendo qual foi que te deu mais medo porque é que você quer que trai aqui no próximo vídeo aqui para trazer curiosidade sobre a franquia ou sobre ele só segue a gente lá no nosso estragão que está aí embaixo e vou deixar um bônus aqui para quem teve coragem de assistir esse vídeo até o final de um filme que atualmente foi o único filme que me deixou com medo de assistir e na verdade nem foi um filme todo que me deixou com medo e sim só uma cena que eu vou deixar aqui nos créditos do nosso vídeo aqui para ver se vocês tem coragem de assistir também e se deu medo de vocês também então isso é tudo pessoal fui socorro socorro alguém me ajuda eu socorro eu 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 eu